Música 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 Fala aí pessoal, Léo Bane aqui E bem-vindo a mais um vídeo galera E dessa vez vocês vivam aí o título do vídeo Eu estou indo para Argentina Galera sim, eu estou na minha sala por enquanto Eu ainda não vou viajar, vou viajar amanhã Hoje é sexta-feira, hoje eu estou vendo esse vídeo Esse é o último vídeo que eu estou fazendo pra vocês Aqui no Brasil ainda E vocês perguntam Tá, você vai viajar? Quanto tempo? Eu vou ficar uma semana na Argentina Eu vou viajar com a minha escola E eu vou ficar lá em Bariloche Onde tem as neves e tal, vou tacar neve pra caralho Vou tentar acertar os briocos Trênios mano, brincadeira Mas enfim galera, é o seguinte Eu vim avisar vocês, são vídeos importantes É o seguinte cara, é um vídeo importante Vocês não vão ficar sem vídeo no canal Vocês não vão ficar sem vídeo no canal Isso é fato, eu nunca vou deixar sem vocês sem vídeo Porque vocês não merecem ficar sem vídeo no canal Se vocês se inscreverem no meu canal Porque vocês querem receber conteúdos E eu penso assim, se você se inscrever no canal, você quer material Então eu vou trazer material sempre com conteúdo Sempre com qualidade máxima E sempre nesse estilo frenético que eu trago pra vocês Só na minha sala, dá um giro pra minha sala que eu... Uh, beleza, maravilha E é o seguinte galera, não vai ter vídeo todo santo dia Vai ter vídeo de assistir lá no canal Eu fiz uma minissérie pra vocês lá Que acho que vocês vão gostar cara Porque eu tava fazendo foto no canal Esse gameplay, essa minissérie Vai ter na verdade dois episódios Mas aí vocês deixam nos comentários lá Mas a coisa mais importante que eu queria avisar pra vocês Eu preciso muito da força de vocês Eu não vou ter como divulgar no Skype Como eu divulgo sempre Divulgo no Skype, divulgo no Twitter Na minha fanpage, no canal Em todos os lugares eu sempre divulgo E eu não vou ter como Porque lá provavelmente eu não vou ter um computador Eu vou ter só meu iPhone Vai ser muito difícil Não tem como entrar E até porque eu também tenho que aproveitar a viagem né cara Tá, tá, entendeu né Tenho que aproveitar a viagem lá E provavelmente eu também vou tentar pilotar Se eu tiver internet, se tiver como Não vai estar editado É, minha mão tá cansando pra caraca Mas enfim Se eu conseguir postar algum vídeo de lá Eu vou tentar postar algum vídeo Eu falei pra vocês A senhorita Becker vai estar lá também Provavelmente ela vai aparecer e tal Então aguardem aí Além dos vídeos de gameplay que vão ter no canal Eu vou tentar uploadar Só que não vai ter edição nenhuma Então se do nada eu uploadar um vídeo aí Vou pôr um vídeo pra vocês Todo meio torto lá Meio frenético É porque não vai ter nada pra editar Não tô com Sony Vegas Não vou ter nada na lavoura em PC nenhum Até porque também eu tenho que curtir lá Mas eu vou tentar trazer conteúdo Depois da viagem Vou tentar trazer conteúdo pra vocês É... Vamos ver se eu gravo algumas coisas lá E tal na neve Acho legal isso E vou tentar mostrar um pouco lá Dos argentinos lá E... Saca o meu né Eu vou tentar trazer algum material pra vocês de lá E aí eu espero que vocês Gostem né Mas enfim O recado é esse Eu só queria pedir realmente a força de vocês Vocês são os senhores bacon E vocês Vocês sempre me ajudam Eu nem sei porque sempre É... Eu fico pedindo porque Sem pedir vocês acham fodas pra caralho Vocês sempre... Só tem que agradecer pelo carinho Pela força de ser que vocês dão Mas dessa vez realmente Eu preciso da força de vocês Não vai ter nem como Então meus amigos youtubers Toda a galera Meus inscritos fodas São vocês aí Eu peço ajuda de vocês Lá pra sempre... Nesse vídeo também Se gostou deixa aqui esse like Aquele favorito Vai ajudar a negociação do meu canal E no meu trabalho Lá nos vídeos também Que eu vou soltar durante a semana Eu peço realmente a força de vocês Eu sei que vocês são fodas pra caralho E vão me ajudar Beleza galera Então é isso Mais um giro pela casa Olha como eu tô de shortzinho lá atrás Não dá pra ver muito bem Mas eu tô de shorts gravando na minha sala Minha mãe não gosta muito Que eu gravo na minha sala Mas ela não tá aqui então Não tem problema Mas eu sei porque ela não gosta também Ela fala que Vocês estão vendo a sala da minha casa Mas beleza galera Eu já prolonguei aqui ó Já deu 3 minutos de vídeo Minha mão tá cansando pra caraca Mas vamos dar mais uma voltinha aqui ó Balancei e foi mal Vamos para a minha sacada Tá uma luz aqui Pera um pouquinho Agora tá meio escuro aqui Ó Aqui é minha casa cara Ali... Pera aí Deixa eu ver se aqui tá bom Ali é minha piscina que uma vez eu gravi Nossa eu tô escuro pra caraca aqui Deixa eu melhorar Aqui isso Aqui é minha sacada galera Aqui é minha sacada E ali é o morrão Ali é o morrão Ali é o morrão Eu acho que eu mutei um pouco o microfone Mas beleza É isso cara É isso aqui E vamos lá Vamos que é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Opa tô escuro Tô escuro agora tô claro Tô claro De novo muito obrigado pela minha apresentação de vocês Nós se vemos aí semana que vem Ao vivo e a cores Porque eu fiz vários vídeos E deixei programado durante a semana Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou daquele like ali Favorito pra ajudar né De gostar do meu canal E no meu trabalho Se você é novo no canal se inscreva Pra você poder receber os próximos uploads Eu posto vídeo dia 5 dia no canal Se você é novo e só tá vendo esse vídeo Vê os últimos vídeos antigos Dá uma olhada lá que eu tenho certeza Tá certeza não Mas eu acho que você vai gostar Beleza então é isso Então isso Eu vou tentar ficar conectado no Twitter Lá também Eu não sei se eu vou conseguir Mas se quiser A fanpage também tá no canal E é isso É isso Um grande beijo Fiquem com Deus Eu deixo meus vídeos na mão de vocês aí Eu sei que vocês vão cuidar bem Um grande beijo na bunda de vocês Senhores beicos Valeu Tchau Tchau Tchau